Quem disse que não dá pra fazer carrinho de garrafa pet? Olha que lindo! Querem ver como é que eu faço? Pra fazer o nosso trenzinho, eu vou usar 4 garrafas de Coca-Cola, 21 tampinhas. Essas tampinhas, uma delas é pro fechamento, e as outras são divididas em grupos de 4 com 5 cores diferentes. Então você vai precisar de 4 tampinhas de cada uma de 5 cores pra fazer esse módulo. E eu ainda uso aqui 8 tampinhas de Todd, que são maiores, 4 palitos de sushi, 1 arame, e vou usar um fiozinho pra poder prender na ponta. Ah, e vou usar rolhas pra poder dar uma base pra prender o pauzinho do sushi na roda. Então vamos lá? Bom, pra cortar a garrafa de Coca-Cola, eu já ensinei num outro vídeo, mas eu vou ensinar de novo pra vocês não terem o trabalho de voltar lá pra procurar. Com o estilete, eu dou a primeira incisão aqui. E aí corto. Se você tiver muita habilidade, pode continuar cortando com o estilete. Mas eu prefiro já pegar a tesoura, já que a coisa já tá aberta. E vou cortando até o final. Depois, eu pego um dos gomos da embalagem, posiciono a minha tesoura em cima, e vou dar um corte arredondado em direção ao meio, bem na altura da cintura da garrafa, porque a garrafa, ela vem gordinha aqui, faz uma cintura. Então, esse corte diagonal vai até a cintura. Esse mesmo corte, eu pulo um e repito o corte no seguinte. Pulo um e repito o corte no seguinte. Completada a volta, eu vou virar a garrafa. Esse é o melhor jeito de cortar. Eu já espirventei todos. E aí, vou cortando até o final. Pronto. Depois, é só dobrar os gomos. Pronto, tá pronto o nosso módulo que a gente vai utilizar. Eu vou fazer um furo no final dele, pra passar o arame. E o outro sai pela junção aqui na frente. Então, vamos lá. A rodinha do carro, eu pego a embalagem e faço dois furos. Eu olho pra ela e coloco um gomo desses daqui de baixo pra baixo e dou dois furos. Esses furos não são exatamente no meio, não. São mais pra baixo do furo, do meio. Mais ou menos, uns 3 centímetros pra baixo. Aí, eu vou fazer dois furos com ferro de soldar aqui, ó. Pra poder passar o eixo. Repara que esses furos, eles são meio ovais. Porque na hora que o palitinho entra aqui, se o furo tiver redondinho, na verdade, ele vai, como ele tá diagonal, ele vai ter uma abertura menor do que é necessária. Então, um furinho oval é mais recomendável. Cortei as rolhas e prendi. Depois, passo cola quente na tampa, bem no meio. A mesma coisa do outro lado. Prontinho. Agora, é pegar o arame. Eu fiz essa mesma operação quatro vezes, pra ter os quatro módulos. Pra não repetir, eu já deixei crônico. Enfio o arame aqui por trás. Antes, eu dei um nozinho aqui na ponta, olha. Enfio o arame aqui por trás. E vou colocando as tampinhas. Na última aqui, você levanta uma partezinha pra prender ela toda por baixo. Ela forma como se fosse uma flor. Aí, de novo, pego outra. Levanta a abinha do lado e encaixa. Agora, é só cortar o arame, o necessário aqui. Colocar uma tampinha. Fazer uma volta com o arame. Agora, ó. Prende o fiozinho aqui na ponta. E tá pronto. Um carrinho pra puxar, ó. Viram que gracinha? Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ajudem a divulgar essa ideia. E aí, ó. Veja, ó. Mãe, ó. Prende o fiozinho aqui na ponta. É só que você gostar de se inscrever, e aí, ó. E aí, ó.